Está solto, cara, um garçom pedido. Maravilha. Tem uma assíquia que ainda acaba espumando. Só foram 16 anos. Amém. Enquanto foi só um bom no meio de Deus. Enquanto foi só um pensamento meu Deus. Deu só um bocado fora e a mais. Enquanto achávamos graça o que se escondeu. E as horas eram mais longas do que a verdade fez. Mas sempre sou um bocado fora e o mar. Enquanto for só um ternura de verão eu ouvo. Enquanto a situação der para um carinho eu ouvo. Traz uma leveza a dar. Mas com certeza eu ouvo um outro melhor bom dia. Já trocámos voltares por vento sul. Quando demos risadas por serem luzes. Nem sei o que o coração irá dizer que nós. Se o vento for depois. Se o vento for dois. Se o vento for dois. Tudo do mar. Enquanto for só tempura de verão eu vou Enquanto a situação dá para um carinho eu vou Quero uma leveza dar Mas com certeza eu vou O outro melhor por dia Enquanto a situação dá para um carinho eu vou Quero uma leveza dar Mas com certeza eu vou O outro melhor por dia